Bom, gente, boa tarde, né? Eu sou a Tamires, eu vou estar na coordenação dessa sala. A avaliadora do trabalho de vocês vai ser a professora Soraya, do Campus Vianas. Seja bem-vinda, Soraya. Obrigada pela participação. Boa tarde a todos. Obrigada, Tamires. De nada. Então, eu acho que vocês já estão conscientes da regra. Quem está apresentando é a câmera e o áudio ligado. E os demais podem ficar com a câmera e o áudio desligado. O aluno vai ter oito minutos para estar apresentando. Eu vou tentar sinalizar para não passar esse tempo. Faltando um minuto de apresentação, eu vou aparecer aqui e falo rapidinho. Faltam um minuto só para vocês finalizarem. E a Soraya vai ter cinco minutos para estar realizando as perguntas. Alguma dúvida? Acho que não, né? Então, eu vou estar iniciando aqui com a Mariana. Pode botar a apresentação, Mariana. Já vou colocar. Está aparecendo? Isso, está aparecendo. É, né? É, agora. Não está querendo abrir. Tá. Agora foi. Já posso começar? Quando você começar aqui, eu vou cronometrar. Pode começar. Boa tarde, gente. O meu nome é Mariana. Eu sou aluna do professor Mauro. Fui orientada por ele. E o nosso tema no nosso projeto é a implantação do controle de qualidade para o empreendimento de química verde. O controle de qualidade, ele pode ser classificado como um conjunto de medidas com o objetivo de gerar informações necessárias para o tomado de decisões no decorrer de desenvolvimento de atividades. A principal função do controle de qualidade é de gerar as informações necessárias a fim de resguardar a segurança e a melhor produtividade de todo e qualquer setor onde as decisões serão tomadas. A composição de produtos conhecidos como domicários ou saniandes, elas podem... A gente comenta o meu saniandes, desculpa. Elas podem apresentar certos riscos à saúde de pessoas e animais devido à possibilidade de diferentes graus de toxicidade. Então, por isso, a relação entre o controle de qualidade e o processo de fabricação, elas estão fortemente ligadas, pois avaliar os parâmetros obtidos através de análises fisico-químicas é imprescindível para controlar a qualidade de saniandes, atuando como um acelerador no fornecimento de produtos mais eficazes e sem riscos à saúde. Dos objetivos, os principais foram elaborar, experimentar e organizar os protocolos de metodologias analíticas do controle de qualidade, contribuir para a fiscalização do uso sistemático tanto de EPIs quanto de EPCs do novo empreendimento intitulado Verde Vida, Indústria e Comércio de Saniandes, limitada, e colaborar para a organização do registro da empresa e do produto da fábrica na Anvisa. Dos materiais e métodos, as metodologias fisico-químicas, elas seguiram todos os protocolos seguindo as boas práticas de fabricação para produtos saniandes, que estão presentes na regulamentação da Anvisa de 2013, visando estabelecer o controle de qualidade necessário para a produção de sabão. As análises que foram feitas foram o pH, a alcalinidade livre e alguns testes qualitativos, como o teste de formato de validade e teste de formação de rachaduras. Outros metodos aplicados foram as pesagens e medições das barras e o monitoramento do uso indispensável de API. E também foram feitas regularização da fábrica para o registro e notificação, como eu falei nos objetivos, de saniandes do Brasil, que elas são adotadas pela Anvisa. Nos resultados de discussões, a tabela 1, ela apresenta os resultados que foram obtidos através de medições e pesagens das barras fabricadas no verde-vida e, usando para comparação, barras fabricadas em larga escala industrial. Segundo o Inmetro, os sabões em barras, eles podem ser comercializados nos pesos líquidos com 50, 100, 200 e 500 gramas ou 1.000 gramas. E com isso conclui-se que tanto os sabões verde-vida quanto os de barra comercializado, elas estão próximas à pesagem esperada. Em relações às dimensões, não há uma padronização especificada pelo Inmetro, mas mesmo assim a gente fez uma comparação entre as dimensões dos sabões verde-vida e comercializados, e eles também estão próximos do já comercializado. Em relação ao pH, fez-se as medições das barras, das marcas, e foi constatado que o pH obtido está dentro do esperado. No mês de julho desse ano, houve a liberação dos acessos laboratórios do IFES, seguindo todos os protocolos de higienização e distanciamento social, e com isso foi possível a realização de alguns testes, como o pH e o alcance livre, e os resultados estão presentes na tabela 2. No pH, as medidas foram feitas em sabões de 2020 e 2021, e também foi constatado que os valores estão dentro do esperado, pois a legislação, ela diz, a legislação não, a regulamentação, ela diz que os valores são maior do que 2 e menor do que 11,5, e elas garantem a segurança, para garantir a segurança desses produtos, na condição de uso, que elas são propostas para domicílios de risco 1. Quanto à alcanidade livre, os valores também estão dentro do esperado, que diz que são permitidos para comercialização, produtos, sabões que tenham alcanidade livre máxima de 1% peso por peso. Em relações aos EPIs e EPCs, a imagem lá atrás, né, todos os EPIs, alguns EPIs e EPCs utilizados na fábrica, eles são considerados elementos de contenção ou barreiras primárias, e elas podem reduzir a eliminação, ou eliminar a exposição individual, sendo determinado por normas técnicas do Ministério do Trabalho, também conhecidas como o NR6, que está responsável pela área de trabalho, para aqueles que estão responsáveis pela área de trabalho e manuseiros reagentes. Além do uso de EPI, a fábrica, ela já utiliza exaustor e chão antiderrapante, e outros EPIs que não estão mostrados na imagem, como o óculos de segurança de lentes resistentes, a impacto, jaleco e calça. E a crescente utilização de Saniandes, ela traz consigo uma maior responsabilidade em recuperação, onde a Anvisa é responsável pela aprovação e a fiscalização desses produtos, a fim de garantir uma maior qualidade e segurança, tanto para quem faz, quanto para quem compra, e ele é necessário, segundo a legislação, e é necessária a notificação desses produtos. O organograma, ele traz as etapas necessárias, onde mostram desde o registro da empresa até a notificação. Essa regularização, ela é imprescindível para garantir a mínima da qualidade dos produtos comercializados. E elas são encontradas nas legislações, e também são encontradas informações que auxiliam nesse processo dessas etapas, para exercer corretamente a notificação e observações obrigatórias, que precisam ser constadas nos rótulos, para facilitar o uso do consumidor e informá-los da melhor forma de manuseio. Então, com o presente trabalho, foi possível aplicar e compreender as utilizações do controle de qualidade nesse novo empreendimento que está sendo desenvolvido em Pula Velha, onde o método, ele pode auxiliar e favorecer, os métodos, eles podem auxiliar e favorecer o aprimoramento do controle de qualidade do sabão produzido, a fim de contribuir da melhor forma para a avaliação do produto final. Aqui algumas fotos e experimentos, o que eu falei no materiais métodos, né, dos testes mais qualitativos, que foram o teste de rachaduras e também o teste de validade, que ele ainda está em andamento. E aqui as medições também das barras, exemplificando como foram feitas, os verdes são os sabões do verde-vidro e o amarelo é o sabão já comercializado. E também exemplificando as análises no laboratório, né, todas feitas em triplicados e todas seguindo as boas práticas de laboratório. as referências e obrigada. Obrigada, Mariana, pela apresentação, tá? Soraya, pode dar início. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Boa tarde. Bom, primeiramente eu gostaria de desparabenizar pelo trabalho, né, que, bom, eu achei bem interessante, mas aí eu fiquei com algumas dúvidas em relação, primeiramente, aos objetivos do seu trabalho. Bom, aí deixa eu só perguntar se foi isso. Você tem uma nova empresa que vai produzir sabões e aí o seu objetivo foi avaliar os parâmetros desses sabões para ver se eles estão de acordo com as normas da Anvisa, foi isso mesmo? Isso, isso mesmo. Certo. E alguns métodos a mais que a gente teve que fazer também, para poder compensar, né, porque a gente não tinha muito acesso ao laboratório, então a gente acabou implementando essa parte do EPI, EPC ou a parte do registro da Anvisa, que eu também passei a participar, para poder compensar esse tempo de laboratório que a gente não teve disponível. Certo. E como que você fez, por exemplo, essas análises dos EPIs? Você poderia me explicar? Então, a gente foi à fábrica, a gente teve uma reunião, a gente teve uma reunião com as pessoas que trabalham na fábrica, aí tiramos fotos, também foram feitas pesquisas, né, sobre tudo que eram necessários numa empresa de sabão, na empresa de fabricação de sabão, tudo que seria necessário, também para, seguindo também, para poder receber as notificações da Anvisa, para poder entrar tudo certinho nessa área. Então, a gente fez bastante pesquisa, né, o Mauro também fez bastante pesquisa, que é o meu orientador, ele fez bastante pesquisa para tentar tirar todos os EPIs na medida certinha que são necessários para a fabricação de sabão. Certo. Esses testes que precisam ser feitos, né, para o controle de qualidade, precisa ter algum laboratório certificado ou não? Você sabe essa informação? Não. Como a gente está fazendo mais uma pesquisa, a gente utilizou mesmo o laboratório do IFES, né, o laboratório que a gente tem lá no campus, ele é um laboratório mais para estudantes mesmo, então a gente conseguiu ter um controle, porque não é uma fábrica, assim, em larga escala, né, ela é uma fábrica mais comunitária, ela vem de um instituto comunitário, né, uma ONG, ela vem de uma ONG, essa fábrica. Então, a gente deu para ter um controle, de fazer todo o controle de qualidade, né, o máximo que a gente conseguiu, que foram só apenas dois testes, mas agora está entrando em desenvolvimento outros também para o próximo ano, e para a gente conseguir ter esse controle. E, assim, como a gente está fazendo em um laboratório de pesquisa, a gente consegue controlar e fazer tudo certinho por lá, sem precisar de... Porque todos os equipamentos também que são necessários são equipamentos básicos mesmo no laboratório de química, então a gente consegue fazer tudo por lá mesmo. Certo, mas aí, essa empresa, ela pretende ter o aval da Anvisa para funcionamento, ou ela já tem? Então, está encaminhando, né, para conseguir o registro, porque como quando se trata de saneantes, né, de sabões, ela não precisa ter um registro, só a notificação. Só a notificação, ela já é necessária, ela já consegue ajudar a empresa. Ela já consegue ajudar a empresa, então, só essa notificação, ela já pode funcionar, mesmo que não seja em larga escala, que é o caso dessa empresa. Ela não vai ser em larga escala, ela vai ser uma coisa mais comunitária para ajudar as pessoas dali da área, né, de Vila Velha, para uma venda também para ajudar as pessoas que moram ali por perto mesmo. Certo, então, é uma fábrica de pequeno porte, né? Isso, isso. Tá bom. Só mais uma pergunta que eu fiquei curiosa, como é feito o teste de alcalinidade? Então, eu fiz através de... Todos foram feitos, foi feito por titulação, né? A gente fazia tudo em triplicadas, a gente pegava uma amostra, uma pequena amostra, botava para aquecer, né, aquela amostra para poder ela diluir, e a partir dali a gente fazia uma neutralização ácido-base para encontrar um... Através da titulação, né, dos valores consumidos, a gente conseguia fazer através de uma fórmula, uma fórmula já pré-estabelecida, a gente jogava nessa fórmula pré-estabelecida, para poder encontrar o valor de alcalinidade livre que poderia estar presente naquele sabão, na barra de sabão. Certo. Qual era o indicador que vocês usavam? Indicador a estudar, né? Na titulação? O indicador é o afinopaleína. O afinopaleína, né? Tá bom, então, Mariana. Muito obrigada, eu não tenho mais nenhuma pergunta para você. Bom, obrigada, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigada. Parabéns, Mariana. Aí você pode encerrar a sua apresentação, quando você quiser. Obrigada, tá? Nada, obrigada. Agora, o Rodolfo, você está pronto para apresentar? Oi, eu estou sem... Boa tarde. Oi, boa tarde. Vou compartilhar aqui. Oi, boa tarde. Na hora que você estiver pronto... Vou compartilhar aqui, Mariana. Aí, acho que apareceu, né? Uhum. Vou colocar aqui em tela cheia. Isso. Bom, boa tarde a todos, né? Meu nome é Rodolfo, também sou aluno do professor Mauro, e o meu tema foi investigação de formulação de sabão líquido para empreendimento de química verde. Só salientando antes, esse trabalho foi envolvido em período de pandemia, né? Então, a gente não pôde usar os laboratórios de pesquisa, né? Então, a gente teve que fazer alguns testes de forma caseira mesmo. Bom, eu gostaria de falar sobre o problema do óleo residual de fritura. Nós temos aí duas imagens derivadas desse problema, que é a primeira imagem de uma tubulação entupida, devido ao descarte irregular do óleo, né? Isso gera um grande prejuízo para a indústria de tratamento de água efluente. Na segunda imagem, a gente também tem um descarte totalmente irregular, que é rios e mares, onde o óleo, ele gera uma capa sobre a água, devido à diferença de densidade, né? Então, a luz solar, ela tem uma... Ela não consegue penetrar na água, isso acaba prejudicando a vida e o desenvolvimento dos seres aquáticos, dos seres marinhos. Bom, como eu disse anteriormente, meu tema é investigação de formulação de sabão líquido, né? Um empreendimento da Química Verde junto ao Instituto Verde e Vida. Bom, durante esse projeto foi desenvolvido em torno de nove formulações e a diferença básica dessas formulações foi a questão da salmoura mesmo, a quantidade de salmoura. Bom, por que teve essa ideia de teste de salmoura, né? O subproduto desenvolvido da reação é a glicerina. Ela não tem um aspecto visualmente muito interessante para o sabão, ele deixa um pouco mais viscoso, né? Então, resolveu-se então aplicar a técnica de salmoura para remover esse subproduto. E, bom, como está destacado na imagem, a formulação que deram mais certo foi a formulação 6 e 9. Foi realizado também um teste de limpeza de forma bem caseira, como podemos ver. A gente pegou uma bandeja, uma balança de cozinha comum, colocamos a linguiça, colocamos no forno, deixamos ela assar, depois pegou a bandeja com a gordura, pesamos ela, e então adicionamos o sabão. lembrando que foi feito dois testes para a formulação 6 e 9, foi feito duas vezes o teste, e aí passou a bucha levemente para a remoção da gordura, depois pesou a bandeja vazia. Depois adotou as massas e realizou esses cálculos de porcentagem de limpeza de cada sabão. Bom, aqui, como eu disse, foram duas formulações que tiveram sucesso. Nós temos na figura 3, sabão à base de NOH, e o da figura B, a base de NOH. Aparentemente, eles são muito parecidos, porém, eles têm uma textura um pouco diferente um do outro. Ele tem um cheiro, um odor, uma consistência diferente, sensação na pele também. E na figura 2, foi uma figura tirada do teste de Salmoura, no funil, onde nós temos ali a parte amarelada, o óleo, perdão, o sabão. Na parte aquosa, transparente, seria supostamente a glicerina, mais água e, possivelmente, até um acesso de soda. E na parte branca, seria o sal com a água mesmo, que é a Salmoura, de fato. Bom, aqui a gente tem o resultado de discussão em relação ao resultado do teste de limpeza, expresso em porcentagem. para o GNUH, nós obtivemos 98,3, o TKOH 98, o sabão da fábrica 98,2, e um detergente comercial acima de 98. Só lembrando que o teste foi feito com uma balança de cozinha, né? Então, assim, ela tem uma imprecisão muito grande, né? Uma alta incerteza. Segundo o manual dela, chega uma variação até mesmo de uma grama de variação. Muita incerteza mesmo. Bom, a gente realizou também durante o projeto um questionário para avaliar a qualidade do sabão, com questões básicas sobre consistência, espuma, sensação na pele, tipo de pergunta. Em relação às formulações 6 e 9, que foram as que deram mais certo. E aí fez 10 questionários para a formulação 6 e 10 para a formulação 9. Bom, aqui tem um quadro de resultados, né? desses questionários. A princípio, foi até um pouco divergente, né? Os dados, porque foram, né? Pessoas diferentes, respondendo de formas diferentes também. Mas a gente conseguiu fazer uma certa, né? Vou botar assim, um resultado mais resumidamente, né? Falando, seria o sabão à base de anel H, ele seria avaliado como aceito medianamente, não bom para medianamente, né? e o de cal H seria de medianamente para um sabão bom. Bom, isso é tudo, eu gostaria de concluir o trabalho falando que a importância, né? Da reciclagem do óleo, porque afinal, ele gera um grande risco no meio ambiente quando descartado de forma inadequada. E o principal foco desse trabalho também foi a reaproveitação do óleo em um produto que é consumível no dia a dia, que no caso foi sabão líquido. A gente foi agradecer a FAPS ao IFES e ao Instituto Verde e Vida pela oportunidade de ingressar na pesquisa científica. Aqui foram algumas fotos que tiramos durante o projeto, né? E são minhas referências, obrigado. Obrigada, Rodolfo, pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Eu vou passar a palavra agora para a professora Soraya, tá bom? Boa tarde, Rodolfo. Primeiro, eu gostaria de te parabenizar pelo trabalho, né? Acho que o seu trabalho, o trabalho da Mariana, foram feitos, foram do mesmo projeto, certo? Ou eu estou enganada? Esse mesmo, a gente fez junto, mesmo instituto. Ah, sim, mesmo projeto com planos de trabalho diferentes, né? Isso. Rodolfo, eu fiquei com uma dúvida, se eu puder voltar no seu slide lá das formulações do sabão, né? As formulações que você fez, se eu puder voltar no slide com mim. Aqui. Aqui, certo? Aí, olha só, você falou que a formulação 6 e a 9, elas foram as que deram mais certo. como você chegou a essa conclusão que elas deram mais certo? Então... O que você analisou? Foi cheiro? Foi aspecto físico? Não, é porque o teste, ele foi realizado muito de forma, assim, caseira mesmo. Então, assim, a gente meio que... Foi experimentalmente, assim, tanto que cada um delas, de formulação, tem a diferença na quantidade de salmoura. Então, assim, a gente testou pouca salmoura, muita salmoura, né? Então, ficou aquela coisa muito experimental, um pouco a olho nu até. E aí, quando a gente viu que chegou num valor de 240, né? Que é gramas de sal em 240 ml de água, a gente viu que, poxa, não está tão em excesso, mas também não está faltando. Acho que ficou numa qualidade tão boa, porque o excesso também não é interessante. E o pouco, a gente não consegue remover tanto a glicerina assim. Certo. Então, esse aqui foi a condição do 6, foi o que você acabou, o que você viu que você conseguia remover glicerina em maior quantidade, é isso? Visualmente falando. Tem que estar muito com a mura, exatamente. Certo. E a 9, foi a mesma coisa? Ou que deu um sonho? Porque a questão, a tabela 1, ela mostra a questão do sabão à base de NOH, né? Já na tabela 2, é a base de COH, a gente mudou a base, né? A gente fez dois sabões, com base de 3, né? Aí na tabela 2, é a mesma lógica, seguindo a questão da salmão. Certo. Aí eu percebi aqui também que em dois experimentos, né? Um com COH e outro com NOH, você usou o carbonato de sódio. E teve alguma diferença, assim, que você viu quando você adicionou essa substância? Então, quando a gente adicionou o carbonato de cálcio, de sódio ou de potássio, foi mais para teste mesmo, porque a gente não, não teve uma diferença, assim, na prática mesmo, a gente não sentiu essa diferença. Por isso que a gente só fez uma vez e a gente descartou. Mas a gente botou porque como a gente fez, né? Então a gente colocou. Entendi. bom, e aí, só uma pergunta, você fez aqueles testes lá, depois, quando você fala que você fez testes de limpeza, porque eu entendi a diferença de massa do, a diferença de massa do seu tabuleiro limpo e ele sujo, é isso? Exatamente. A gente se basou em um artigo, né, já, se não me engano, dá um artigo sobre sabão também, sobre a carvalho, enfim. Esse artigo, ele tinha uma fórmula que a moça, ela utilizava essa questão da diferença da massa da sujeira do recipiente, né, no caso, eu usava leite integral na época, então ela pegava um beck, colocava o leite, tal, secava ele, gerava uma massa e essa massa seria meio que a gordura, a sujeira em si. E aí, depois, a gente tentava, pela diferença de massa, calcular a porcentagem, né, fazer a limpeza dele, calcular a porcentagem. Certo. E qual foi a massa de sabão que você usava para esses testes aqui? Porque, né, você tinha a massa de gordura e você também pesava o sabão, a quantidade que você ia colocar, né? Qual foi essa quantidade que você testou? Nossa, é porque a gente colocou em ml, né, assim, é porque a gente colocou em média de ml, porque como é sabão líquido, né? Sim, sim, não, então, qual foi o volume que vocês usaram? Não, foi 100 ml, é 100 ml de cada amostra. Ok, e aí você fez também o teste com detergente comercial, foi isso? Ou essa questão do detergente comercial foi apenas uma, você apenas estimou ou procurou em algum lugar? a gente pegou fazer o mesmo teste, né, com os dois sabões, mas o detergente comercial. Na questão da fabricação do sabão agora, né, a minha última pergunta, em quanto tempo, né, você tinha os seus reagentes, né, você fazia o processo da sabonificação, quanto tempo demorava esse processo? Bom, porque normalmente uma sabonificação, porque eu basei também na receita da fábrica, né, já utilizada pela fábrica. Então, a fábrica, ela gastava em torno de 24 horas para fazer um sabão sólido. Mas como o meu era líquido e eu tive que aplicar salmoura, então eu gastava para fazer o sabão 24 horas, mais a adição de salmoura e água, demorava em torno de uns 3 dias, mais ou menos. Isso para o DNOH. Para o KOH, eu demorava quase uma semana para sabonificar, como se a reação fosse mais lenta de KOH. É, entendi. Então, tá bom. Rodolfo, muito obrigada pelas suas respostas. Mais uma vez, parabenizar pelo trabalho. E eu encerro por aqui minhas perguntas. Mais uma vez, obrigada, tá, Rodolfo? Parabéns pelo trabalho. Agora, a próxima é o Matheus. Matheus, você está aí? Matheus? Alô? Oi. Estão me escutando? Estou, estou te escutando. Então, eu preciso de uma ajuda rápida aqui. Alô? Oi, pode falar. aqui, eu estou com um problema porque o meu computador, ele não tem câmera. Entendeu? Sim, sim. E aí, só um minuto aqui. E aí, no caso, precisaria de uma câmera para apresentar, né? Não, no caso que você não tem, tranquilo. Você consegue botar sua apresentação? Consigo. Aí você deixa o áudio ligado. Só um instante aqui. Sim. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Sim. Pode começar? Pode, pode dar início, né? Tá. É, gente, primeiramente, boa tarde, né? Eu me chamo Matheus Jirívia Xavier. Esse é o fruto do meu trabalho com o professor doutor Mauro César Dias, que a gente titulou como aplicação de experimentos para incrementar o estudo de filhas e eletórias no ensino básico, técnico e tecnológico no ambiente da região portuária de Capuaba, em Vila Velha, Espírito Santo. Bom, para poder entender o melhor a respeito do tema e a razão que levou a gente a elaborar esse trabalho, é que uma boa parte do PIB do nosso país, ele acaba sendo investido para uma solução, tá? Com o problema relacionado à corrosão no nosso país. Então, acaba isso gerando um impacto extremamente forte na nossa economia. então, esse projeto, ele tem como objetivo a dinamização do conhecimento para mostrar a importância dessa área tanto para os nossos estudantes como para a nossa sociedade. Os objetivos que a gente colocou, que a gente apresentou no nosso trabalho, é a experimentação e a investigação do processo de corrosão pelo processo da ferrugem, a atuação como futuro professor de química sobre ações como da educação ambiental e dos processos de corrosão, avaliar a alfabetização científica dos discentes de nível superior e de educação básica envolvidos no projeto, compreender as unidades de medida desde os fundamentos teóricos dos experimentos desenvolvidos. Desculpa, acabou duplicando o tópico aqui, mas no caso também a atuação como professor. Então, o que acontece? O nosso projeto, ele visava ser totalmente presencial com os alunos do técnico em química em Vila Velha Espírito Sob. Só que todo mundo sabe, em meados de 2019, houve a chegada da epidemia, que acabou forçando a gente a ir para um modelo de ensino de um sistema não presencial. Então, a gente acabou adaptando o nosso projeto para poder ser totalmente à distância. Então, todo esse trabalho é fruto dessa adaptação, dessa criação desse projeto online. Então, no que consiste? Quais foram os materiais e métodos utilizados? Bom, a gente basicamente elaborou e aplicou adaptando também o experimento da gota salina com as devidas reações apresentadas para os alunos. Então, era um experimento totalmente presencial e acabou que a gente adaptou ele para ser feito à distância dentro das nossas casas para os elementos do nosso dia a dia. Isso inclui também algumas adaptações no nosso modelo, no nosso sistema de ensino, em que seria aplicado no presencial. Então, a gente acabou adaptando à distância e como foi feito isso, a gente elaborou um curso online contemplando todos os objetivos desde a parte teórica, desde a parte experimental também. Bom, basicamente, o nosso sistema foi o seguinte, o curso contemplava várias etapas ali presentes, onde a gente trabalhou primeiro algumas aulas, algumas intervenções teóricas, primeiro para poder abordar o público ali, conhecer um pouco melhor o público, ver o nível de conhecimento que os nossos distantes apresentavam ali, para a gente poder acabar nivelando a partir dessa base deles. E a partir disso, houve três intervenções teóricas, três aulas que eu apliquei com eles, que foi as aulas de álcool e redução, foi uma aula de pilhas e de eletrólise, que era o foco do nosso projeto. E depois disso, eu apliquei uma lista de exercícios com diversos focos, desde questões mais simples, como focadas mais em questão, como é que eu posso explicar, como era um público um pouco maior, a gente teve que adaptar a nossa lista, por exemplo, tinha questões de vestibulares mais enomados, mais concorridos, como por exemplo, o ITA, o IME, a USP, até questões mais simples, simplesmente para poder auxiliar os nossos estudantes, os nossos alunos, a ter um bom entendimento acerca do conteúdo. Então, houve várias etapas de ensino presentes nessa lista, onde eu pude trabalhar desde o mais básico, de exercícios mais básicos, até o mais elaborado. Isso aqui, esse resultado, ele foi, essa pesquisa, ela foi feita após o resultado da adaptação do experimento da água tetalina, onde eu fiz uma pesquisa de satisfação com eles a respeito da satisfação, da facilidade que eles tiveram para poder realizar o experimento, o que eles entenderam acerca disso. Foi cobrado também um relatório para poder avaliar o nível de entendimento deles acerca do conteúdo teórico e do experimento prático. Então, houve até um problema que foi que muito poucos alunos participaram do experimento, participaram efetivamente, por não ser algo obrigatório para a turma deles, no caso, para os outros alunos. Apenas quatro alunos apresentaram interesse em realizar esse experimento. Teve até a questão da resposta errada, que o aluno, ele falou que teve um desfizio ali na hora, que ao invés de ele marcar se não acabou ou não, mas os quatro alunos que eles participaram disso, no caso, cada um apresentou uma certa facilidade até uma dificuldade maior na questão da realização do experimento. E aqui, logo após administrar todo o curso para eles, foi feita uma pesquisa também de satisfação com os alunos que a respeito da satisfação do curso, se foi suficiente para ele ter um bom entendimento, se foi algo mais dinâmico, se foi algo mais, se houve uma certa dificuldade, ou deixou de, como é que eu posso dizer, houve um desentendimento acerca do conteúdo teórico ou a relação dele com a prática, principalmente com o nosso dia a dia. Em sua grande maioria, boa parte dos alunos que iniciaram o nosso curso, eles finalizaram, no caso, aqueles que finalizaram, houve um bom feedback acerca do curso, onde foi aplicado. vale também ressaltar que não foi somente esses momentos que foram apresentados, eu estava dando todo o suporte por trás dele também, fora dos momentos apresentados com ele, além das aulas, além do momento para poder resolver a lista de exercício, além dos experimentos, dei todo o suporte necessário via web, via WhatsApp, até mesmo em call, para poder auxiliar eles por parte disso. E, por fim, a gente concluiu que o nosso projeto teve um bom resultado por parte, devido a essa mudança drástica que a gente teve que fazer devido a essa adaptação, por causa da COVID, houve uma boa porcentagem de efetividade por parte dos alunos e qual foi o efeito de, qual foi o parâmetro que eu utilizei? Desde a avaliação diagnóstica que eu fiz com eles no início, até o momento final com eles que a gente acabou sentando, discutindo, debatendo acerca de tudo que foi planejado e aplicado com eles. Então, houve um bom aproveitamento, deu para ver que os alunos apresentaram uma evolução não só acerca de conhecimentos teóricos, mas como, por exemplo, também a questão da educação ambiental, como eu sempre falei a importância, a questão da alfabetização científica também teve essa questão da melhora. Então, a partir disso, a gente consegue ver que essa adaptação de um ensino totalmente presencial para um ensino EAD, ela tem uma certa dificuldade, tanto por parte dos docentes, que há uma certa dificuldade de entendimento acerca do que está sendo tratado, também por parte dos docentes, porque a gente sabe que acaba que, por ser algo às pressas, assim dizendo, muitos docentes não têm essa facilidade para se adaptar ao ensino à distância. Como agradecimento, eu gostaria de agradecer ao IFES, obviamente, pela professora Conselhia, que acabou auxiliando, dando o suporte necessário para toda a execução desse projeto e também por me dar essa oportunidade de entrar nesse ramo da pesquisa científica. aqui são as fotos de experimentos onde eu elaborei um convite para eles, né? Matheus, licença, já passou 40 segundos, tá? Já estão indo para quase nove minutos, se você puder finalizar. Posso sim. Basicamente, essas são as imagens aqui que eu apresentei do convite que foi feito para eles, da lista de experimentos, da lista da questão das intervenções teóricas. Bom, e é isso. Obrigada, Matheus, pela apresentação, tá? Vou dar a palavra agora para a professora Soraya. Boa tarde, Matheus. Primeiramente, eu queria te parabenizar pelo desenvolvimento desse trabalho, né? Você ter, no meio da pandemia, você ter conseguido mudar o foco do seu trabalho que seria desenvolvido presencialmente para um trabalho para os alunos em forma de EAD, então, foi bem, você se virou bem aí no meio, dentro dessa, desse contexto da pandemia. Aí, Matheus, eu fiquei com algumas dúvidas, né? Durante o momento que eu li seu resumo e também aqui no, aqui na sua apresentação, porque eu senti falta do quê? Esses alunos, quantos alunos participaram desse projeto? Você tem esse levantamento? Quantos participaram do projeto? Qual era a idade desses alunos? Você pode... Posso? Eu sei, ficou um pouco confuso, né? Até porque é muita coisa para pouco tempo para poder explicar, então, acaba que eu percebi que deixou algumas presidências. Bom, basicamente foi o seguinte, vou resumir. o nosso primeiro público-alvo, obviamente, era o pessoal do IFIS Campus Vila Velha, né? Que era o foco da nossa pesquisa apresentamente falando. Então, quando eu fui adaptar isso para o ensino à distância, né? Houve algumas complicações em que sentido? A gente não conseguiu entrar em contato com todos os alunos que a gente iria aplicar, né? Então, acabou que ficou um pouco pingado. Em que sentido? Eu tinha alguns contatos de alguns alunos do Técnico em Química, né? E eu fiz o convite e levei o convite para eles, pedi para esses alunos eles fazerem o convite para as suas respectivas turmas. Então, houve aproximadamente quatro, cinco alunos do IFIS, tá? Que participaram efetivamente do projeto. Então, devido a essa baixa demanda, o que aconteceu? A gente teve a ideia de expandir esse curso para um público aberto, com diversos interesses. Certo? Então, a nossa faixa etária foi aproximadamente entre 15 anos até uns 30 anos. Porque, como veio várias pessoas de fora de outras instituições e com diversas finalidades, acabou que a gente teve uma variação maior. A nível de quantidade de pessoas que participaram foram as cinco pessoas do IFIS, né? E no total, partindo para o público aberto, teve aproximadamente 26, 25 inscrições no início do projeto, tá? Certo. Então, foram 25 mais 5 ou 25 no total? Não, 25 no total, contando com esses cinco alunos do IFIS, entendeu? Ah, entendi. E aí, o nível de escolaridade que vocês exigiam desses alunos, era o qual, assim? O nível que foi cobrado deles, no caso? Isso, é, qual o nível que eles tinham que ter para poder participar desse curso? Então, vocês fizeram alguma restrição em relação a isso ou não? Sim, não. Por quê? Durante todo o curso, fica melhor, né? Durante a elaboração do curso, devido a essa adaptação para um público aberto, né? A gente, não, perdão, né? Eu e o professor, a gente tinha que avaliar, mesmo sendo qualitativamente, o nível de conhecimento que eles tinham acerca do conteúdo. Por que disso? Foi, além de ser uma matéria, né? Um tema um pouco complicado de se tratar, principalmente na educação, a gente tinha que saber o quanto que eles sabiam. O nível de requerimento era, antes, era um pouco mais elevado devido a se tratar ao técnico em química. Só que, por abrir ao público, né? Teve uma diminuição, onde eu tratei alguns aspectos básicos bem lá na base mesmo do conteúdo, entendeu? Para poder dar o suporte necessário para eles em relação a isso, para a gente ir progredindo cada vez mais nessa questão do nível de complexidade. Certo. Então, assim, no final, o curso acabou não tendo restrição porque você começou do lado básico, né? Exatamente. Certo. Mais uma pergunta. Aqueles alunos que responderam o questionário, o questionário, desculpa, que você fez após a... Porque eles tinham que fazer experimentos no final, né? Eu vi lá o sexto... Acho que o sexto item era fazer experimentos, né? Foram só quatro alunos que fizeram mesmo ou só quatro alunos responderam? Você tem esse levantamento ou não? Assim, você não sabe... Você fala referente ao experimento da gota, né? Isso. Porque você pediu para fazer experimento em casa, certo? Isso. Isso, exatamente. E aí, você falou, aquele gráfico que você mostrou foram de quatro alunos respondendo o questionário. Esse questionário era sobre esse experimento, certo? Isso. Que até que eu falei que teve o erro do aluno que respondeu que não participou, né? Mas ele acabou justificando. Certo. Foram só esses quatro alunos que apresentavam interesse, porque não era um componente obrigatório do curso, entendeu? Era algo mais como um extra para eles poderem relacionar, né? Todo o conteúdo que foi ensinado, eles veriam na parte de como é que funciona, ver que a gente consegue ter essa adaptação do experimento para fazer dentro de casa, entendeu? Então, tá bom, Matheus. Muito obrigado pelas suas respostas e eu gostaria de te parabenizar mais uma vez pelo trabalho, tá bom? Encerro por aqui minhas perguntas. Obrigado. Obrigada, Soraya. Obrigada, Matheus, pela apresentação, tá? Parabéns. Eu vou pedir para você retirar a sua apresentação. Agora, a Maria Eduarda, tá aí? Tá aí? Tô aqui, já vou compartilhar. Obrigada, Maria Eduarda. Obrigada. Pode começar? Pode sim, a hora que você estiver pronta. Boa apresentação para você. Obrigada. Então, meu nome é Maria Eduarda, sou licenciada em Química e eu fiz esse trabalho juntamente com o Clayton e o Vitor, também licenciando, e com a supervisão da professora Karine e do nosso coordenador de área, Claudinei. O nosso trabalho é o Game Escape Lab Resolução de Enigmas no Laboratório. O presente trabalho, ele relata a experiência do uso da gamificação no ensino de Química. Por que a gente escolheu esse trabalho? O uso dos jogos digitais em sala de aula, eles auxiliam o processo de aprendizagem dos alunos, atribuindo maior logicidade, como também a promoção da ampliação das diferentes habilidades e competências? Porque o aluno, no jogo que a gente criou, ele vai ter que, por métodos investigativos, solucionar diversas situações e problemas. Então, para isso, a gente propôs uma atividade sobre o conteúdo de soluções no qual o aluno vai explorar o seu conhecimento através de uma metodologia ativa, que o vai tornar protagonista do processo de aprendizagem. Os objetivos do nosso trabalho foi tornar o conteúdo de soluções mais lúdico e interessante ao aluno, visando uma abordagem diferenciada. E também explorar o conhecimento aplicando a metodologia ativa, que, como já explicado anteriormente, coloca o aluno como protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Essa nossa atividade foi realizada na turma da segunda série do ensino médio da Escola Francelina Carneiro Setúbal, localizada aqui na cidade de Vila Velha, de Espírito Santo. O jogo foi desenvolvido no software Geniali, integrado à plataforma Google Forms. Ele consistia na resolução de enigmas baseados na aplicação do conteúdo de soluções, que era o conteúdo que os alunos estavam vendo no momento, e também no desenvolvimento do raciocínio lógico. A proposta era fazer com que os alunos imaginassem uma satisfatícia em que eles seriam levados para uma aula sobre soluções e, por algum motivo, eles ficaram presos na biblioteca. A biblioteca foi o cenário escolhido porque a escola não possui um laboratório e todas as vidrarias, os reagentes ficam no armário da biblioteca. Então, por isso, a biblioteca foi o local escolhido. Então, no jogo, para sair da biblioteca, os alunos deveriam selecionar os enigmas propostos. A gente fez cinco enigmas e o aluno não conseguia passar para o outro enigma sem responder corretamente o anterior. Ao longo do jogo, a gente também anexou imagens de um celular como se os alunos estivessem recebendo mensagens anônimas para eles conseguirem desvendar os enigmas. Essa pessoa anônima mandaria os enigmas para eles e eles teriam que resolver. aí aqui são as telas iniciais do jogo na plataforma Geniali e aqui também juntamente o Google Forms juntamente com a plataforma. Aqui a imagem do layout dos enigmas. Aqui a gente até colocou um exemplo das mensagens anônimas pelo celular. Os alunos ao final do jogo descobriram que foi a própria professora Karina que mandou as mensagens como uma forma de instigar o aprendizado. E por fim aqui tem a foto dos desenvolvedores do game. Eu, Clayton, Vitor e orientado pela professora Karina. Agora os resultados. Dos 109 alunos matriculados 85 eles realizaram atividades totalizando cerca de 78% o que mostra um resultado muito satisfatório. Analisando também o formulário que foi enviado para os alunos mostrarem as percepções do jogo onde a gente fez várias perguntas para eles. A gente percebeu que 62,9% responderam que gostam de atividades que tem no game. Então, a gente concluiu o nosso objetivo. 65,7% dos alunos também gostaram das questões propostas ou seja, ficaram satisfeitos com as questões do jogo mostrando que a gente conseguiu fazer questões instigantes mas que ao mesmo tempo fossem claras e objetivas. 58,6% consideraram que o jogo estava no nível médio. Poucas pessoas marcaram que o jogo estava muito difícil e isso pode ser atribuído a uma boa metodologia da professora Karina e poucas também marcaram que estava fácil e muito fácil justamente porque o jogo ele explora as diversas habilidades e competências dos alunos e 91,4% dos alunos afirmaram que a atividade contribuiu para a aprendizagem ou fixação do conteúdo sobre soluções mostrando mais uma vez a importância dos jogos digitais em sala de aula e 75,7% dos alunos deram uma nota equivalente a 8 ou mais para o jogo mostrando novamente que o nosso objetivo de trazer um conteúdo mais lúdico e instigante para os alunos foi concluído. A proposta de atividade ela exemplifica como a tecnologia aliada juntamente com a educação potencializa o conhecimento e também contempla práticas inclusivas pelo fato de possibilitar a adaptação personalizada. A partir dos resultados apresentados o jogo desempenha uma função complementar no processo de ensino a aprendizagem dos sistemas tendo em vista os feedbacks anteriormente que foram positivos. A professora Karina ela também observou em sala de aula uma melhora no desempenho quanto aos conceitos relacionados à temática de soluções avaliados por uma avaliação teórica que conforme o padrão adotado pela escola. nossos agradecimentos à Escola Francerina Carneiro Setúbal e à Secretaria de Educação do Espírito Santo também ao IFES Campos de Laveira e a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior a CAPES. E aqui essas são as nossas referências muito obrigada pela atenção tenha uma boa tarde. eu agradeço a Maria Eduarda e vou passar a palavra agora para a professora Soraya. Boa tarde Maria Eduarda primeiro eu te parabenizar você o Vitor e o Clayton pelo trabalho que vocês desenvolveram e aí durante o trabalho eu fiquei com algumas dúvidas assim quando vocês fizeram a proposta desenvolver o jogo então vocês mesmos desenvolveram esse jogo certo? Pelo que eu entendi vocês mesmos desenvolveram esse jogo quando vocês foram aplicar esse jogo na sala de aula para quantos alunos esse jogo vocês aplicaram esse jogo? foi uma turma só como foi? O jogo a gente ainda estava em período remoto então a professora Karina ela colocou no Google Classroom e aí todas as quatro turmas do segundo ano do ensino médio realizaram o jogo que dá um total de 109 alunos mas apenas 82 85 participaram licença Maria Eduarda se você puder abrir a câmera que você tem a recomendação é ficar aberta obrigada Maria Eduarda lembrei que você colocou esse valor nos slides e assim vocês aplicaram foi dentro da plataforma Google Classroom que você falou quanto tempo que eles tinham para resolver esse enigma tinha um tempo específico podiam ficar o dia inteiro como que foi foi durante o período de aula de química então a professora Karina disponibilizou o jogo por alguns dias eu não lembro ao certo quantos dias foram mas ela avisou para os alunos qual era o prazo e depois nós fechamos o formulário certo então não foi um período assim de uma hora e quarenta que seria o período foram vários dias mais de uma semana mais de uma semana certo e aí o questionário foi aplicado quanto tempo depois assim da finalização porque vocês fizeram um questionário para vocês terem lá aqueles percentuais no final vocês aplicaram um questionário quanto tempo depois assim que finalizou esses jogos vocês aplicaram esse questionário assim que o jogo foi fechado assim que eles não puderam mais realizar a atividade a professora Karina ela também já disponibilizou o formulário para os alunos então foi assim que a atividade acabou certo e todos os alunos responderam o questionário você foram só foram só setenta respostas no formulário de oitenta e cinco né de oitenta e cinco é certo tá aí eu fiquei eu fiquei curiosa em ver pelo menos um dos enigmas na apresentação queria ter visto um pelo menos para ver como que era a carinha do jogo de vocês né porque eu fiquei curiosa como que foi né o que que eles tinham que responder né então só uma coisa que eu gostaria de ter visto tá bom mas gostaria mais uma vez de parabenizar vocês pelo trabalho e eu encerro aqui as minhas perguntas tá bom obrigada obrigada parabéns Maria Guada pelo trabalho tá obrigada é a próxima apresentar é a Ágina mas eu acho que a Stephanie que vai apresentar né Oi boa tarde sou eu e a Nema vou abrir aqui tá enquanto você tá botando a apresentação aí eu não sei se vocês participantes estão de olho aqui no chat que botaram aqui um recado que os alunos que tem trabalho do PROEM e do PROEX é pra preencher a lista de presença do formulário tá aí fiquem atentos aí a lista só um minutinho que eu não é porque eu não tô achando onde abrir a câmera só um minutinho peraí pode dar início pode dar início olá boa tarde a todos meu nome é Stephanie eu sou aluna do curso de licenciatura em química do campus da Aracruz o nosso projeto a gente trabalhou a preparação de lista de exercícios devido a pandemia a gente ainda não voltou pra escola porque a escola também tava funcionando de forma remota e quando a escola retornou a gente ainda não tava vacinado inclusive eu ainda não tomei a segunda dose e devido não ter as duas doses então a gente não conseguiu ir pra escola ainda o meu grupo sou eu a Neuma e a Adna e a nossa preceptora é a Gisele a gente trabalhou com a preparação de lista de exercícios e essas listas de exercícios elas foram preparadas de acordo com o modelo de APNP que são as atividades pedagógicas não presenciais e foram abordados os assuntos do segundo e do terceiro trimestre de química né aí eu coloquei aqui alguns dos assuntos que foram as transformações da matéria química no cotidiano ligações químicas que aí são a iônica covalente metálica propriedade das substâncias iônicas moleculares metálicas número de oxidação reconhecimento das funções inorgânicas nomenclatura e características das funções inorgânicas óxidos poluição pigmentos etnias agricultura calagem do solo do terceiro trimestre foram exercícios com o conteúdo de caráter ácido e base das substâncias na escala de pH poluição atmosférica chuva ácida reações de neutralização e formação dos sais leis ponderais balanceamento de equações reações químicas e reações de combustão vai seguir Nelma não te escuto eu vou seguir porque eu acho que ela não está conseguindo abrir o microfone dela aí os objetivos de intervenção foi a aplicação do conteúdo estudado em forma de exercício e identificar eventuais dificuldades em associar o conteúdo todo estudado com exercício proposto a gente tinha essa identificação através do que a professora passava pra gente nas reuniões porque a gente preparava por exemplo o plano de aula e o exercício e quem aplicava era ela a gente não teve nenhum contato com os alunos então tudo que a gente tem é o que a professora passava pra gente como referencial teórico a gente usou Freire e Tardif aí a gente citou aqui Freire ensinar não é transferir conhecimento mas criar as possibilidades para sua produção ou a sua construção e Tardif o professor não é apenas alguém que aplica o conhecimento que aprendeu é um sujeito que assume suas práticas baseada no significado que ele mesmo dá o desenvolvimento os exercícios propostos eles foram elaborados através de pesquisas em livros didáticos e em sites que tem um conteúdo com fontes confiáveis aí tem alguns que a gente usou Manual da Química Educa Mais Brasil Infoescola como a gente avaliou se o conteúdo era confiável a gente tinha os livros didáticos alguns que a gente tinha acesso e ia comparando se realmente aquele conteúdo ele era verídico ou não se tinha algum erro aí os que a gente viu que dava para ser utilizado a gente utilizou Resultados e discussões Cada aluno tem dúvidas e dificuldades diferentes na hora que estão resolvendo as atividades surgem novas perguntas sobre o conteúdo tais como uma visão diferente de quando estavam vendo pela primeira vez Então através dessa prática o aluno vai construindo o conhecimento Então assim é ministrada a aula e ele pensa assim que entendeu aí na hora que ele vai fazer o exercício que ele percebe a dificuldade aí de acordo que ele vai fazendo o exercício e percebe essa dificuldade então vai sendo explicada novamente a matéria para tentar sanar essa dúvida A conclusão é que a aplicação de exercício após explicação é um método utilizado há muito tempo e através dele podemos identificar eventuais dúvidas do aluno e sanar essas dúvidas A gente queria ter feito mais coisas mas devido à pandemia e nesse ensino remoto o que a gente conseguiu trabalhar foi isso as listas de exercício de maneira das APNPs trabalhando isso online e tendo o retorno da professora já que a gente não teve nenhum contato com os alunos diretamente aí a gente colocou como agradecimento a escola a Misele Pinto Neto a Secretaria de Educação do Espírito Santo a UIFS Campus Aracruz e a coordenação a CAP e foi isso o nosso trabalho a equipe Obrigada Obrigada Stephanie vou passar a palavra agora para a professora Soraya Boa tarde Stephanie eu gostaria de parabenizar você a Adna e a Nilma pelo desenvolvimento do trabalho e assim eu fiquei com algumas dúvidas eu vi que vocês pelos conteúdos foram turmas de primeiro ano do ensino médio quantas turmas que vocês aplicaram isso foi uma turma só na verdade você falou que foi a professora que aplicou mas foram quantas turmas sim então a professora ela dá aula para todas as turmas do primeiro ano da escola então a gente preparava e ela aplicava em todas as turmas certo você sabe quantas são duas três quatro não sei dizer a quantidade certo e vocês preparavam essas listas com que frequência era a quinzenal semanal missão como que era esse processo então de acordo que ela ia trabalhando esse conteúdo ela solicitava para a gente estar realizando a lista é porque a gente não trabalhou só listas a gente escolheu para apresentar para falar apenas das listas a gente também preparou plano de aula onde a gente elaborou até alguns roteiros para os alunos poderem fazer em casa sem sofrer nenhum acidente com materiais que eles tiveram em casa então assim foram vários materiais que a gente preparou só que a gente para apresentar escolheu as listas de exercício certo eu tinha mais uma pergunta peraí que eu me perdi da minha pergunta ah vocês davam esse quando os alunos eles resolviam essas listas de exercício e tinham dúvidas era a professora mesmo que dava o suporte para eles ou vocês chegaram a dar algum suporte para os alunos nesse sentido porque você falou que vocês não tiveram contato com os alunos né então quem que era vocês em algum momento deram esse suporte ou foi mais não era a professora que dava o suporte a gente só preparava assim esse material solicitado por ela a gente não teve nenhum contato com os alunos certo ah então tá bom Stephanie muito obrigada pela sua apresentação tá bom e eu encerro por aqui minhas minhas perguntas tá bom tá bom obrigada deixa eu ver aqui como fecha obrigada Stephanie parabéns pelo trabalho obrigada agora aqui na minha planilha tem o nome da Ágina duas vezes tem mais um trabalho da Ágina não é o mesmo não sei porque apareceu duas vezes entendi entendi então acho que a gente encerrou né certo Soraya foram esses trabalhos que passaram para você sim foram esses foram esses né tá porque na planilha tinha duplicado na Ágina eu pensei que teriam dois trabalhos é eu tô olhando aqui também é exatamente isso também então acho que tá duplicado né tá tá duplicado acho que finalizamos então finalizamos meninas eu espero que quem precisa aqui preencher a lista de presença não tenha esquecido tá bom pra não prejudicar vocês eu agradeço a presença da professora Soraya a contribuição que ela deu é muito importante o trabalho de vocês e parabenizo também vocês pelo trabalho pela pesquisa infelizmente aí a gente vê né que a pandemia afetou muito o desempenho espero que vocês consigam recuperar ao longo agora com esse retorno que a gente tá tendo e do mais é isso se alguém quiser contribuir com alguma coisa tem uns minutinhos ainda Soraya se quiser falar alguma coisa sim eu gostaria primeiramente eu gostaria de agradecer por poder participar desse evento com tantos tantos trabalhos diferentes trabalhos na área de educação trabalhos de pesquisa e assim parabenizar mesmo os alunos que mesmo com a pandemia com as dificuldades que vocês tiveram vocês conseguiram fazer acontecer mesmo não da forma que vocês queriam algo que foi planejado pelo orientador de vocês ou por vocês mas que vocês conseguiram ter bons resultados então parabéns por vocês não terem desistido e por vocês terem conseguido manobrar a situação e chegar no resultado que vocês tiveram bom é isso certinho obrigada Soraya obrigada a todos aqui envolvidos tá bom parabéns novamente pelo trabalho é isso acho que a gente pode encerrar né Raiane o que a gente faz a gente pode sair Oi Soraya pode sim fica à vontade pessoal estamos no aguardo da próxima mesa obrigada Raiane pelo retorno e teu apoio boa tarde gente tchau 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 Oi pessoal tá todo mundo em silêncio mesmo o que que tá acontecendo aí Oi pessoal nós estamos só aguardando as duas e trinta pra gente entrar novamente ok ah tudo bem quem que tá coordenando a sala Oi Sávio é a Renata tá certinho Henrique Renata ela não tá aqui ainda não tá sim a gente tá aqui na sala de teste vou te colocar lá ah ok não tudo bem tá bom tá bom tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto